Fala galera, olha só esse piso aqui, esse ponselanato, o rapaz que veio fazer o assentamento, né? Acho que ele não se atentou, o pessoal não passou a paginação para ele de onde iniciar o piso e aqui ficou fora de esquadro, deu uma diferença aqui dessa parte da frente para aquela parte lá do fundo de 25 centímetros. O comprimento do chalé aqui tem nove metros, nove a dez metros aqui e deu essa diferença aí de 25 centímetros. Muita coisa, muita coisa. E muitos pessoal já querem ocupar o pedreiro, ah o pedreiro fez errado e tal, pode até ter seus erros, mas e a paginação? O encarregado, o engenheiro, o mestre de obra passou a paginação de onde ia sair o piso, pedreiro? Não sei, isso aí é uma informação que eu não sei. Mas fica aí essa pergunta, né? E outra coisa pessoal que o pedreiro...